No último Fight Night do UFC Ian vs Divas de Viles, não sei se é assim que se pronuncia, a cada dia o nome desses caras tá ficando mais difícil de falar, mas num confronto entre Rússia e Geórgia, assim fica mais fácil, vai ficar marcado como um dos melhores Fight Night, ou seja, eventos do UFC que não são numerados, de qualidade, cara, porque... Não é brincadeira não, irmão, o nível técnico que eu vi desse evento foi absurdo. E especificamente falando do nível de grappling da rapaziada, nesse evento rolaram cinco finalizações. O destaque aqui, com um tom de ironia, vai ficar pro confronto entre Stan contra Nikita Krylov. Foi um show de horrores, meu amigo, muita transição, mas pouquíssimo ajuste, os caras ficaram trocando jiu-jitsu, grappling, wrestling ali, perdendo um monte de posição, até que no final o Stan foi tentar jogar a sua mão com muita potência, só que ele acabou caindo dentro de um triângulo, cara, tipo, absurdo, até de faixa branca, ele simplesmente se jogou, né, pra cima. E como eu já tava um pouco cansado, desgastado, acabou sendo finalizado bem rápido, não desbolsou nem muita defesa. Assim como essa luta que teve um show de jiu-jitsu, algumas lutas antes rolou essa finalização irada, um triângulo invertido. Acabou que o veteraníssimo Rafael Assunção foi finalizado e também pendurou suas luvas. Máximo respeito por essa lenda. Já vi muito esse cara lutando, brabo demais. Mas no meio-event, na luta principal entre o Ian e o Divas Vich, uma luta que, na opinião de muitos, seria bastante equilibrada, porque o Ian tem aquele boxe bastante alinhado, muito fechadinho, também um maitai muito afiado. E o Georgiano, vou falar assim, fica melhor pra mim, esse nome é muito difícil, ainda não consegui pegar, ele tem aquele wrestling absurdo, né? O tempo inteiro ele carrapato, botando pro chão, muito volume, muito ritmo. Então, ficaria bem equilibrado. Quem conseguisse impor o jogo em cima do outro. E pessoal, antes de eu começar a análise dessa luta, não se esquece de deixar aquele like, porque deixando o like eu vou trazer mais vídeos como esse aqui. E também você vai estar mostrando aqui no YouTube que o vídeo tá bom e tá com qualidade. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser avisado quando eu fizer um vídeo novo. Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. E cara, numa luta que, na minha opinião, seria muito equilibrada e que eu acreditava que o russo iria se sobressair, ele foi totalmente dominado, anulado. Ele não conseguiu achar o Georgiano. Fazendo um adendo aqui bem rápido, eu nunca vi na minha vida... Pô, eu já acompanho o UFC há bastante tempo, eu diria que uns 7, 8 anos. Eu nunca vi um cara lutar com tanta vontade, querendo tanto assim, uma luta. Parecia que era a luta do cinturão, a luta da vida do cara. Ele mesmo disse em algumas entrevistas antes que ele não lutaria apenas por lutar por ele, ele lutaria pelo seu país, pela sua nação. O cara foi mesmo extremamente patriota ali, o tempo inteiro vibrando, gritando, agitando a galera que tava ali assistindo, torcendo por ele. E durante a luta, desde o início ao fim, né? Do primeiro ao último round, é muita pressão que esse cara colocou, volume, o tempo inteiro entrando em queda, marchando pra frente. Eu já vou entrar em detalhes, mas ainda falando da questão emocional, ele lutou com muita vontade. Ele não deixou o russo se achar na luta, ele simplesmente anulou, não deixou o cara fazer nada. Agora falando tecnicamente, qual foi o jogo ali? Ele, o tempo inteiro, pintando muito as quedas. Fintando e assim, catando, né? Grudava no single, double, o próprio clinch, a cinturada e tal, levava um pouco pra grade. Mas ele não chegou a derrubar em todas as entradas. Se eu não me engano, ele entrou mais de 40 vezes em queda e derrubou apenas algumas, 9, 10 vezes, que não é um número ruim, é um número muito bom. Mas pelo número de entradas e o número de quedas mesmo, e muitas das vezes não era o que o russo se defendia, era porque ele simplesmente soltava. Qual foi a estratégia que eu consegui perceber? As entradas eram pra justamente anular o jogo em pé do russo, que é muito afiado. Se deixasse o russo confortável, ele ia começar a soltar a mão, chute, cotovelo, que ele tem um arsenal muito bom, ia ficar confortável. Então o tempo inteiro ele abafou, abafou. Mas a grande questão é, cara, como ele conseguiu sustentar isso aí do início ao fim? Foi o que me deixou mais impressionado. Porque não é normal você ver um cara com esse ritmo do início ao fim, de estilo Khabib, sabe? Eu acho que nem o Khabib era assim, cara. O Khabib tinha a hora que ele derrubava, ficava ali batendo e tudo mais, mas a gente dá pra ver que ele tava recuperando, descansando. Esse cara era o tempo inteiro, precisando do início ao fim. Me lembrou até um pouco a luta do Kanzel Timaev com o Kevin Holland, que ele de imediato já mergulhou, já gurudou no cara e não soltou mais. Só que a diferença é que ele fazia isso aí, apenas fintando e soltando e tudo mais, abafando o tempo inteiro, mas sem se desgastar. Ele não ficava disputando muita força. Quando começava a disputar força, de que ia brigar muito, ele soltava, voltava a lutar em pé. E o que aconteceu nisso? Nessas entradas e saídas, derruba, solta, crenche, enfim, nesse vai e volta, isso atrapalhou muito o Russo. O Russo ficou sem confiança, frustrou o jogo dele. Ele não conseguiu achar o Georgiano na luta. Atrapalhou muito ele achar a distância, o time das entradas. Tanto que teve muitos momentos que ele começou a lançar golpes no vazio, já também sem potência, já era um pouco desgastado. E o que me impressionou é que o Georgiano conseguiu manter esse ritmo do início ao fim, intenso, sem se desgastar. Ele cansou o Russo, mas não se cansou, sabe? O que você imagina? O Russo tentando trocar ali, tentando jogar pelo menos um jab, e o cara já no single lag. Aí você defende o single, você acerta um jab, quando você quer combinar mais outro golpe, o cara já entrou de novo. E, irmão, você chutou, o cara catou. Quando você for ver, você já foi derrubado. Daqui a pouco, clinch. Enfim, o tempo inteiro, a pressão do início é o fim. Eu vi uma galera falando aí que o Russo apanhou e tudo mais. Eu não acho que ele apanhou, longe disso. Eu acho que ele lutou, como sempre luta, um pouco mais cadenciado no início, depois da metade final, tentou botar mais intensidade. Mas o que acontece? O cara frustrou ele, anulou o jogo dele. É muito difícil você lutar com um cara que está o tempo inteiro te pressionando, te deixando sem espaço. Você fica sem time, sem confiança para fazer a sua estratégia. Então, eu não acho que ele apanhou. Simplesmente foi mérito do Georgiano, que botou muita pressão, não deixou o Russo se achar na luta. Esse cara, na minha opinião, vai ser campeão. O campeão é o seu parceiro de treino, o Aljamim Sterling. Eu acredito que, independente do que rolar nas próximas rodadas, se ele ganhar ou perder lá para o Serrudo, eu acho que esse cara vai ser campeão, hora ou outra. Esse jogo dele é muito difícil de lutar, é uma mistura dos russos lá, com o Sambor, de derrubar, ficar amarrotando, mas também com uma movimentação muito boa em pé. Não é um cara bobo na trocação, longe disso. Eu acredito que ele deve pegar mais alguma luta, não sei, talvez o Sean Malley, se ele vai aceitar ou não. Outro cara, que ninguém está falando muito dele, é o Umar Numan Gomedov. Mais um da tropa lá do Daguestão. Todo mundo da escolinha lá do Kabib, o Islam, a Makachev, enfim, é o mesmo estilo, talvez até um pouco mais de pressão no solo, de ficar batendo, o Garden Pound. Mas diz aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos, nas próximas rodadas? Vou estar deixando um vídeo que eu postei aqui ontem, do Belator 292, o primeiro evento que rolou entre Usman Urum Agomedov e Ben Henderson, o veteraníssimo Ben Henderson. Então, se você não viu, clica aqui. Desde já é isso, pessoal, vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima!